A mão pra cima, cintura solta Dá meia volta, dança com o Dudo Não se canse agora, começou a festa Mexe a cabeça, dança com o Dudo A mão pra cima, cintura solta Dá meia volta, dança com o Dudo Não se canse agora, começou a festa Mexe a cabeça, dança com o Dudo Volta louca, me beija a boca Eu e você vamos dançar Levanta agora, cai na gandaia Dançando com tudo, o bicho vai pegar Ela bota fogo no baile Eu tô quase gata, não pare Uma mão pra cima, a outra embaixo Dois, dois, na pista Ela perde o passo A mão pra cima, cintura solta Dá meia volta, dança com o Dudo Não se canse agora, começou a festa Mexe a cabeça, dança com o Dudo Balança que é uma loucura Morena, venha ao meu lado Ninguém vai ficar parado Quero ver mexer com o Dudo Balança que é uma loucura Morena, venha ao meu lado Ninguém vai ficar parado Oi, 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 oi É pra quebrar com o Dudo Vamos dançar com o Dudo Oi, 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 oi Seja morena ou loira, vem balançar com o Dudo Oi, 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 oi A mão pra cima, cintura solta Dá meia volta, dança com o Dudo Não se canse agora, começou a festa Mexe a cabeça, dança com o Dudo A mão pra cima, cintura solta Dá meia volta, dança com o Dudo Não se canse agora, começou a festa Mexe a cabeça, dança com o Dudo Balança que é uma loucura Morena, venha ao meu lado Ninguém vai ficar parado Quero ver mexer com o Dudo Balança que é uma loucura Morena, venha ao meu lado Ninguém vai ficar parado Oi, 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 oi É pra quebrar com o Dudo Vamos dançar com o Dudo Oi, 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 oi Seja moreno, loira, vem balançar Contudo, oi, 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 oi A mão pra cima, cintura solta Dá meia volta, dança com o Dudo Não se canse agora, começou a festa Mexe a cabeça, dança com o Dudo A mão pra cima, cintura solta Dá meia volta, dança com o Dudo Não se canse agora, começou a festa Mexe a cabeça Oi, 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 oi É pra quebrar com o Dudo Vamos dançar com o Dudo Oi, 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 oi Seja moreno, loira, vem balançar Contudo, oi, 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 oi A mão pra cima, cintura solta Dá meia volta Assim cê mata o papai, hein Oi Ai, 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 ai Ai, 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 ai E o sorriso maroto fazendo aquele O gostinho diferente, diferente Essa mina tá me olhando Acho que tá dando mole Ela tá me provocando já faz tempo Isso não vai prestar Não vai Ela é maravilhosa Tem um sorriso maroto O que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar Vem cá, mulher Vem cá Dançar Comigo a carratinho Vem cá Que você vai gostar Ah, vai Isso assim Vem pra mim Que belice Tá gostoso demais Isso não vai prestar Beija a minha boca Ai, 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 ai Assim você matou Papai Ai, 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 ai Que boca gostosa Eu quero Ai, 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 ai Assim você matou Papai Ai, 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 ai Você tá cheirosa demais Essa mina tá me olhando, acho que tá dando mole Ela tá me provocando já faz tempo Isso não vai prestar, não vai Ela é maravilhosa, tem um sorriso maroto O que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar Vem cá mulher, vem cá Dança comigo a carradinho Vem cá, que você vai gostar Havaí Isso assim, vem pra mim Que delícia, tá gostoso demais Isso não vai prestar Beija minha boca, vem Ai, 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 ai Assim você matou papai Ai, 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 ai Que boca gostosa eu quero Ai, 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 ai Assim você matou papai Ai, 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 ai Você tá cheirosa demais Ai, 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 ai Assim você matou papai Ai, 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 ai Assim você matou papai Ai, 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 ai Cachorro perigoso Tô sempre atrás de um rabo de saia Também adoro cair na ganda Eu sou assim, eu sou assim Conquistador, amante, apaixonado Quero sempre uma mulher do meu lado Só pra mim, só pra mim Eu só não sou de ninguém, sou como um passarinho Livre eu vivo voando de ninho em ninho Cachorro perigoso, safado, carinhoso E pronto pra te dar amor Louco pra fazer amor Cachorro perigoso, safado, carinhoso E pronto pra te dar amor Louco pra fazer amor Cachorro perigoso Conquistador, amante, apaixonado Quero sempre uma mulher do meu lado Só pra mim, só pra mim Eu só não sou de ninguém, sou como um passarinho Livre eu vivo voando de ninho em ninho Cachorro perigoso, safado, carinhoso E pronto pra te dar amor Louco pra fazer amor Cachorro perigoso, safado, carinhoso E pronto pra te dar amor Louco pra fazer amor Cachorro perigoso, safado, carinhoso E pronto pra te dar amor Loco pra fazer amor Pronto pra te dar amor Ei, 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 ei Ei, Neco, chega mais! Vamos cantar esse samba oferecendo a todos os nossos amigos! Vamos nessa! Amigo, hoje a minha inspiração Se ligou em você Em forma de samba mandou Me dizer Tão outro argumento Qual nesse momento Me faz penetrar Por toda a nossa amizade Esclarecendo a verdade Sem medo de agir Em nossa intimidade Você vai Meu amigo, amigo Hoje a minha inspiração Se ligou em você Em forma de samba mandou Me dizer Tão outro argumento Qual nesse momento Me faz penetrar Por toda a nossa amizade Esclarecendo a verdade Sem medo de agir Nem nessa intimidade Você vai me ouvir Já comi Foi bem cedo na vida que eu procurei Encontrar novos rumos pro mundo melhor Com você Com você fique certo que jamais falhei E ganhei muita força tornando maior A amizade A amizade Nem mesmo a força do tempo irá destruir Somos verdade Nem mesmo esse samba de amor pode nos destruir Quero gravar Quero chorar Quero chorar Quero chorar Quero sorrir Te sorriso Desenvolve E bem cedo na vida que eu procurei Encontrar novos rumos pro mundo melhor Com você fique certo que jamais falhei E ganhei muita força tornando-o maior Agora é com você! Vai estar sim! Quem é tua força do céu virá me escondido Somos o quê? Vamos cantar! Canta gente! Quem é que você ama, tá bom, tá bom, tá bom Se o cara é o seu amor Quero chorar o teu choro Quero sorrir o teu sorriso Valeu por você, amigo Quero chorar o teu choro Quero sorrir o teu sorriso Valeu por você, amigo Valeu por você existir, amigo Amigo Valeu por você existir, amigo Amigo